Ao contemplar tudo o que Deus criou, Vejo tudo feito pelo Seu amor, Fez até o homem para lhe dar valor. Homem que nunca soube o que eu amar, Despreza de Deus, o grande amor sem par, Eitar Jesus que morreu para o salvar, Eis a prova de Seu muito grande amor, Padecendo para dar vida ao pecador. Homem que nunca soube o que eu amar, Despreza de Deus, o grande amor sem par, Despreza de Deus, o grande amor sem par, Eitar Jesus que morreu para o salvar, Eis a prova de Seu muito eterno amor, Parecendo para dar vida ao pecador. Amém. 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 Atene os rogos meus, quando clamas, roga, logo atende os rogos meus, quando clamas, roga, logo atende os rogos meus. É assim na angústia dessas lutas cruéis, paro pra falar com Deus, o amigo que socorre, o aflito na dor, ouve atene os rogos meus, quando clamas, roga, logo atende os rogos meus, quando clamas, roga, logo atende os rogos meus, roga, logo atende os rogos meus, logo atende os rogos meus, logo atende os rogos meus. Fez pecado eu estava quando Cristo Jesus para mim olhou Com o olhar, o meu interno, ele com paixão, ele assim falou Olha se queres, hoje mesmo salvo serás E pra sempre eu afirmo que te dou a paz E eu segui com valor a Jesus, meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor E eu segui com valor a Jesus, meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor Hoje se queres do mesmo Jesus receber a paz Entrega-te a Ele e pra sempre tu feliz serás Não mais trilharás no caminho do mar Pois seguirás com aquele que te satisfaz E eu segui com valor a Jesus, meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor E eu segui com valor a Jesus, meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor E eu segui com valor a Jesus, meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor E eu segui com valor a Jesus, meu Senhor Pois amei, revelaste seu amor Confiando eu irei Morrar lá no céu Cristo mesmo é que promete Vitória tenho por certo Pela graça eu firme estou Ele é o meu Senhor Bem feliz Bem feliz Bem feliz Sigo cantando Porque Jesus Cristo Já me morreu Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Eu meu Salvador Tu és a vida Meu Libertador Sem ti Sem ti eu não vivo Sou um transgressor Só tu que me livras Eu fui um tentador Ó Senhor que está nos céus Tu guia os teus Que estou na terra Mas que em breve Mas que em breve Subirei Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Que me libertou Tu és a vida E cuida em ti Ao céu eu vou Tu és meu Senhor Eu meu Salvador Eu meu Salvador Tu és a vida Tu és a vida Meu Libertador Sem ti eu não vivo Sou um transgressor Só tu que me livras Só tu que me livras Do meu tentador Jesus Cristo Antes de subir Aos discípulos ordenou Que ficassem em Jerusalém Quem enviaria o Consolador E eles permanecerão Firmes pra promessa receber Um dia voando reunidos O povo santo caiu com poder Manda fogo Senhor Agora Como fez em Jerusalém Pois eu quero sentir Tua glória Teu teu poder também Ó Jesus Derrama teu poder Sobre teu povo Ó Senhor Que te clama Que te clama nessa hora Vem confirmar Com teu Consolador É promessa A todo que tem fé E eu confio Eu santo em teu ser Vem selar Vem selar-me Senhor Acorda Enchendo-me do teu poder Manda fogo Senhor Acorda Como fez em Jerusalém Pois eu quero sentir Pois eu quero sentir Tua glória É o teu poder também Fim Tua glória Às vezes Nós vemos que o mundo já está no fim Todos os sinais estão cumprindo Sinal que Jesus não tarda a ver Vamos, irmãos, nos implantar Na seara que Jesus nos entregou Para o mundo de Cristo anunciar Que Ele mesmo é quem salva o pecador É aqui o amor seguindo Neste mundo de horror Mas confiando em Jesus Cristo Em breve seremos vencedores Vamos, irmãos, nos implantar Na seara que Jesus nos entregou Para o mundo de Cristo anunciar Que Ele mesmo é quem salva o pecador É assim que terminarmos Jesus virá buscar Pois salvos e redimidos Para o que nos termos no céu morar Vamos, irmãos, nos implantar Na seara que Jesus nos entregou Para o mundo de Cristo anunciar Que Ele mesmo é quem salva o pecador 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 Pai nosso que está nos céus Pai nosso que está nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu santo reino Seja feita sempre a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso dá-nos hoje, Senhor E perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos ao próximo Pai nosso que está nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu santo reino Seja feita sempre a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso dá-nos hoje, Senhor E perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos ao próximo E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque Deus é o reino É o poder pra sempre Amém Bom dia nessa terra aconteceu De uma virgem um filho nasceu A mesma graciada por Deus Pra dar luz ao filho seu Que alegria a terra sentiu Que alegria a terra sentiu Ao ver que a estrela brilhou Era Deus que nos dava o Salvador Com o Salvador Que alegria a terra sentiu Que alegria a terra sentiu Que alegria a terra sentiu Ao ver que a estrela brilhou Era Deus que nos dava o Salvador Era Deus que nos dava o Salvador Do oriente chegou a Belém Os três magos pra o adorar Mas Herodes procurou acabar A quem veio aqui pra salvar Que alegria a terra sentiu Ao ver que a estrela brilhou Era Deus que nos dava o Salvador Mas que alegria a terra sentiu Ao ver que a estrela brilhou Era Deus que nos dava o Salvador Mas eles recusaram o grande amor Que lhes deu o amado Senhor Precaram meu Jesus o alma ao peitor Numa cruz como o povo pecador Que alegria a terra sentiu Ao ver que a estrela brilhou Era Deus que nos dava o Salvador Mas que alegria a terra sentiu Ao ver que a estrela brilhou Era Deus que nos dava o Salvador É Deus que nos dava o Salvador Era Deus que nos dava a terra senti A estrela brilhou Era Deus que nos dava o Salvador E a estrela brilhou E a estrela brilhou De que maneira nós servimos ao Senhor Entregando nossas vidas e a Deus dando louvor E a esperança que temos em Jesus É de viver feliz aqui e ir morar no céu de luz Oh cidade, oh cidade Sede firme na seara do Senhor Oh cidade, oh cidade Sempre unidos trabalhemos em amor Oh morcidade, nesse mundo há perigo Mas com o escudo da fé, tudo aqui tu vencerás Não olhando para as coisas que virão Só assim terás vitória contra o medo e sadanás Oh cidade, oh cidade Sede firme na seara do Senhor Oh cidade, oh cidade Sempre unidos trabalemos em amor Oh cidade, oh cidade, oh cidade Se eu andasse pela sombra da morte Talvez eu deveria Porque sei que o teu cachado Me consola assim noite e dia Porque sei que o teu cachado Me consola assim noite e dia Sei comigo e me traz em tua santa proteção Não permitas que eu ande desgarrado, sem a tua mais perfeita comunhão. Não permitas que eu ande desgarrado, sem a tua mais perfeita comunhão. Que amei nas tuas veredas, é assim, firma meus passos. Porque sei que andando em tua palavra, não encontrarei embaraço. Porque sei que andando em tua palavra, não encontrarei embaraço. Sei comigo, ó meu mestre, e me traz em tua santa proteção. Não permitas que eu ande desgarrado, sem a tua mais perfeita comunhão. Não permitas que eu ande desgarrado, sem a tua mais perfeita comunhão. Música Meu amigo Jesus rebe e voltará, nas nuvens para o céu pouco levar. Mas convém que estejamos preparados, para soberbos e com eles morar. Música Prepara-te, meu irmão, sempre firmado na oração. Música Pois muito breve Jesus voltará, para os remédios com ele levar. Música Música É feliz quem não desanimar, nessa luta que desafada está. Música Voltaremos com coragem até chegar, na mansão que ele foi a reparar. Música Prepara-te, meu irmão, sempre firmado na oração. Pois muito breve Jesus Cristo voltará, Música Para os remédios com ele levar. Música Pois muito breve Jesus Cristo voltará, para os remédios com ele levar. Música 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 Meu Deus, me deu perdão, me deu amor. Música Me deu tudo, sem eu merecer esse valor. Música 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 Música